A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente vê o nível de violência Do Estado brasileiro Isso é coisa Não é nada Quer dizer O pessoal fica se queixando Da vitrine ou de um manequim Diante do fato Que o outro dia na Rocinha O morador foi levado na UPP Unidade Política de Pacificação Para averiguações E sumiu Ninguém sabe mais onde ele está E tinha uma frase Escrita na série administrativa Pelo vândalo Ou por alguém que passeava por aí E participava E estava escrito Quem joga bombas de efeito moral Não tem moral para falar nada Qual é o projeto fascista? Que projeto fascista tem? A não ser a violência Quando a polícia pode matar o que ela quiser Como ela quiser Sem que aconteça nada? Por que ela quiser fazer um golpe? Para fazer o que? Qual é o projeto fascista no Brasil hoje? O que seria esse fascismo A ser restaurado Quando a polícia pode modular a violência A repressão como ela quer? Quando tem esse nível de desigualdade Que claro que é diminuído Mas exatamente porque diminuído A pessoa quer mais Queremos mais Queremos é mais Então Existe Existe uma nova composição Do trabalho metropolitano E essa nova composição Do trabalho metropolitano Essa nova composição social É ela que fez essas lutas A gente poderia definir Essas lutas como A primeira grande greve selvagem Metropolitana Diz que é O discurso da empregabilidade Na realidade o que se diz? Se diz que para trabalhar Nós hoje precisamos produzir As condições para poder trabalhar Nós mesmos E que para produzir as condições Para nós podermos trabalhar Temos que ter mobilidade Temos que ter uma conectividade E uma conexão Estar nas redes e nas ruas Se curar no transporte Se curar na internet Ter boa educação Ter boa saúde E ter conexão Circulação Só que isso ao mesmo tempo Foi privatizado Ao mesmo tempo Todo o nosso trabalho Depende disso Isso foi privatizado Portanto A distribuição de renda Cada vez mais fragmentada Mas todo mundo É incluído diretamente Nessa dinâmica E a partir disso Portanto As lutas sobre os serviços Se tornam imediatamente Lutas de classe O que antes acontecia Dentro da fábrica Hoje acontece na cidade Eu acho que é uma análise Da tendência Da transformação Do trabalho Dos conflitos Da produção de subjetividade Que mesmo que ela não Conseguisse dizer Que esse movimento Ia acontecer Em junho de 2013 Indicava Esse tipo de Digamos De transformação A crise política É a troca de sinais Quer dizer O presidente Um dirigente De um partido Ex-maoísta Que negocia Com a FIFA E com o agronegócio A troca de sinal É Por exemplo A esquerda Do partido Trabalhadores No Rio de Janeiro Que defende A expulsão De uma favela Pequena No Jardim Botânico É o Cidismo Porque defenderia O espaço público Do arboreto E o pessoal Que mora lá 100 anos Tem que sair daí A crise da esquerda A crise da representação É o fato Que você Sempre controlou Por exemplo A presidência Da Comissão de Direitos Humanos E aí de repente No ano que vem Vai ter a decisão Sobre o submarino nuclear A compra dos aviões De caça franceses Então deixa isso Para o partido Evangérico E vai cuidar Da presidência Do orçamento Porque tem muito Mais dinheiro Segurando por aí Estão de Direitos Humanos Não tem importância nenhuma A crise da representação E a crise da representação Não é o desaparecimento Do partido O fato Que não funciona Ele funciona Por sinais trocados O que aconteceu É que O que acontece É que esse movimento É irrepresentável Ele não quer Nenhuma bandeira Que não seja aquela Produzida dentro Do seu processo Exatamente como a gente Isso não significa Que ele não seja contraditório Que não seja atravessado Por exemplo Pelas discussões Que são pequenas reuniões Que a gente assistiu Sobretudo no final Depois sem imagens O pessoal discutindo Tem que quebrar Tem que quebrar Vandalismo Violência Não Essas discussões acontecem As únicas bandeiras São imanentes Do seu processo Se Todos os grupos Organizados Que não aceitarem A radicalidade Desse processo Não conseguem Ficar Ou não conseguiram Se o movimento acabou Ou não conseguem Eu acho que não acabou Não conseguem ficar Dentro dele Nente Esse movimento Ele é o melhor Produto do Lulismo Se a gente pode Usar esse termo De definição De que foram Os dois anos Do PT No Brasil E ao mesmo tempo Ele é A meu ver O movimento Que Decretou O fim Do Lulismo Do Lulismo Brasil Coma Produto Nós começamos A liberdade E o bem mais!